O Corvo, by Edgar Allan Poe, translated by Machado de Assis, read for LibriVox.org, in português, by Lenny. Em certo dia, à hora, à hora, da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando, quando ouvia à porta do meu quarto um soar devagarinho. E disse estas palavras tais, é alguém que me bate à porta de mansinho? Há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro, bem me lembro, era no glacial dezembro, cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava, repouso, em vão, a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará jamais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas, ia acordando, dentro em meu coração, um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse, é visita amiga e retardada que bate a estas horas tais. É visita que pede à minha porta entrada. Há de ser isso e nada mais. Minha alma, então, sentiu-se forte. Não mais vacilo, e desta sorte, falo. Imploro de vós, ou senhor, ou senhora, me desculpeis tanta demora, mas como eu, precisando de descanso, já cochilava, e tão de manso e manso batestes, não fui logo, prestemente, certificar-me que aí estás, disse, a porta escancaro, acho a noite somente, somente a noite e nada mais. Com um longo olhar escruto à sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho que nenhum mortal haja sonhado, mas o silêncio amplo e calado, calado fica, a quietação quieta, só tu, palavra única e dileta, lenora, tu, como um suspiro escasso, da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu, murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. Entro qual uma incendiada, logo depois, outra pancada, soa um pouco mais tarde. Eu, voltando-me a ela, seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos. Ela, fora o temor, eia, vejamos. A explicação do caso misterioso, dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela e, de repente, vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais. Trepa, no alto da porta, em um busto de palas. Trepado fica, e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento. E eu disse, ó tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem topete, não és a ave medrosa. Dize os teus nomes senhoriais. Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse, nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, ficou atônito. Embora a resposta que dera, dificilmente lhe a entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra, friamente posta, num busto, acima dos portais. Ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é o seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ali disse, toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma. Até que eu murmurei, perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este, regressando à aurora. E o corvo disse, nunca mais. Estremeço. A resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que lhe trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino acastigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou, na amarga e última cantiga, esse estribilho nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de fronte ao corvo magro e rudo e, mergulhando no veludo da poltrona que eu mesma lhe trouxera, achar procuro a lúgubre e quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo graznando a frase, nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais. Mas se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjecturando fui, tranquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se disparziam e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando do quarto, estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então, um Deus sensível manda repouso a dor que te devora destas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta lenora. E o corvo disse, nunca mais. Profeta ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta. Ou venhas todo inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te há lançado nesta casa onde o horror, o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Profeta ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende. Por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala. Diz a esta alma se é dado em discutá-la, no Éden, celeste, a virgem que ela chora nestes retiros sepulcrais. Essa que ora nos céus anjos, chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa, ai, cessa, clamei, levantando-me. Cessa. Regressa ao temporal, regressa a tua noite, deixa-me comigo. Vai-te e não fica no meu casto-abrigo, pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que, abrindo vão, a minha dor já crua. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica, eilo trepado no branco mármore lavrado da antiga palas. Eilo imutável, ferrenho. Parece ao ver-lhe o duro cem, um demônio sonhando. A luz caída do lampião, sobre a ave aborrecida, no chão espraia a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais.